2 milhões e meio de hectares de terras na Amazônia Legal destinados à reforma agrária e à conservação ambiental. A medida faz parte de uma grande ação de regularização de áreas naquela região. É o programa Terra Legal que hoje destinou mais 2 milhões e meio de hectares para unidades de conservação nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Então é um casamento alinhado, tanto é que esse ato que nós fazemos aqui hoje é um ato junto com o Ministério do Meio Ambiente, junto com a FUNAI, junto com a SPU, junto com o ICMBio, o CESIPAM, a Casa Civil, porque é essa orquestração que faz o caminho da Amazônia ser mais rumo ao desenvolvimento sustentável. 6 mil hectares de terras também serão destinados à reforma agrária no Pará. Esta é apenas uma pequena parte dos 12 milhões de hectares que o governo quer regularizar para melhorar a vida de agricultores familiares que vivem na região amazônica. Famílias que ao receberem um título de sua propriedade também se comprometem a preservar ou reflorestar as terras onde vivem. É o caso dos agricultores de Porto Velho, em Rondônia, que hoje receberam o título de suas terras onde vivem há 23 anos. Favorecer, por um lado, fazer um financiamento, uma coisa mais, que a gente já há muito tempo tem vontade e nunca foi possível. Ah, é muito melhor, porque vai garantir para o futuro deles também, né? A gente em cima da terra, sabendo que é da gente mesmo, né? A gente fica muito agradecido por tudo.